Toda a vida fui pastor, toda a vida guarda e gado, Tenho uma roupa no peito de mim costar ao quejar. Pastores do Alentejo, reino dos salos ao cajado, Veste-lhe as suas salaras, Vão cantar, mantrais do grau. Quando rompe a bela aurora, o sol regiado ao fejo, Encostado ao cajado, Pastores do Alentejo, Fui à feira comprar gado, Volta e sai nada trazer, O que era o meu agrado, Não era para vender. Pastores do Alentejo, Encostados ao cajado, Veste-lhe as suas salaras, Vão cantando atrás do grau. Quando rompe a bela aurora, O sol regiado ao tejo, Encostados ao cajado, Encostados ao cajado, Aplausos. Aplausos. Aplausos.